Quer trabalhar na UFPE? Ser servidor concursado? A universidade lançou o edital do concurso para cargos de quadro permanente de servidores técnico-administrativos em educação, dos níveis médio e superior. Fica ligado nessa oportunidade. São 113 vagas e as inscrições começam dia 25 deste mês e vão até o dia 14 de agosto, exclusivamente pela internet, no site www.fadeconcursos.org.br. Já as provas estão previstas para acontecer nos dias 22 e 29 de outubro. Lembrando que das 113 vagas, 28 são destinadas para as pessoas negras e pessoas com deficiência. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais. Ah, e os salários variam entre R$ 2.667 até R$ 4.556. Para saber mais dos cargos e dos assuntos que podem cair na prova, entra no edital e olha direitinho, tá? Tá aí, agora é com você. Já começa a estudar e boa sorte!